O sertão do Rio Grande do Norte é o meu destino essa semana. A minha bússola aponta para currais novos. Você vê aqui a parte que foi partida? Isso aí. Isso é igualzinho. Igualzinho. Só encaixar ali. Totalmente normal. Uma pedra como as outras. Isso. Essa é a cantora. E essa daqui é. Vai começar a mista.